Então, pessoal, para terminar, o que acontece? A gente começa aqui a falar sobre a onda. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho a aula aqui. Para falar um pouquinho de onda, basicamente, tem que caracterizar o que é uma onda. Ela tem duas propriedades, que é o seguinte. Ela é dada em um certo tamanho, tá bom? Que vai estar relacionado com a questão espacial dela. Esse tamanho, ele pode ser encontrado as maiores maneiras possíveis. A maneira mais padrão é você tentar enxergar na onda esse S, que sobe e desce. Tudo bem? Mas, você não precisa ficar perdo nisso. Você pode simplesmente entender que uma onda vai estar relacionada com você estar completando um ciclo. O que é completar um ciclo? Quer dizer que, do jeito que você começou, você tem que enxergar exatamente aquilo que você vai estar terminando. Ou seja, você tem que sair da mesma maneira que você entrou. Percebe? Quando eu entrei nessa onda, eu estou entrando da seguinte maneira. Eu estou subindo ela. Depois eu desço. Eu subo ela. Depois eu desço. E aí eu termino subindo. Exatamente da mesma maneira que eu comecei. Essa é a maneira padrão que você enxerga uma onda. Mas eu poderia enxergar a onda da seguinte maneira. Eu poderia enxergar ela lá na crista dela. Começando lá de cima. Entrando. Tá bom? Assim na horizontal. E aí você ia estar escorregando ela, descendo. Subindo de novo. E aí, finalmente, eu termino exatamente na crista. Que é o ponto mais alto. Tranquilo? No meu desenho, eu sei que não está o melhor desenho do mundo. Mas, se você reparar, você pode pegar no livro e olhar uma onda. Você pode simplesmente pegar esse mesmo tamanho e arrastar com duas carretas. De modo que elas andem no mesmo tamanho que estava antes. Você começa a enxergar vários tipos de pontos. E você poderia estar sendo pontos de referência para você medir esse comprimento. Chamado comprimento de onda. Outra maneira de você enxergar seria esse S invertido. Que, no caso aqui, é quando você está começando com a onda, descendo, passando com ela subindo e terminando com ela descendo mais uma vez. Basicamente, você pode calcular esse comprimento de onda, gente, em qualquer repetição. Eu poderia, por exemplo, vou desenhar aqui. Poderia de novo assim. E aí, você escolhe qualquer ponto que você queira. Ou você pode enxergar isso pelas fichas. Quando você tem repetições de fichas, é porque esse é o comprimento de onda. Ou você pode ver isso pelos vários. Exatamente quando um repete o outro. Tá bom? Ou você pode ver, qualquer ponto que seja. Poderia ser esse ponto aqui no meio. Um ponto de elétrica qualquer. Desde que você esteja vendo, e tome cuidado, que, para você ter uma onda completa, você tem que ter essa imersão do sinal. em que ele está descendo e subindo. Ou está subindo e descendo. Olha, se eu tenho que ter essa imersão do sinal, eu tenho que passar a cortar uma única vez essa onda. Quando eu estiver traçando o meu comprimento de onda, certo? Se você for pegar um ponto genérico, tenha só esse cuidado, de estar cortando a onda uma única vez. Tranquilo? Outra coisa que se caracteriza aqui, só que isso não é visto, não é visível, é uma coisa chamada frequência. A única maneira que você consegue enxergar a frequência é quando você está comparando dois objetos que têm frequências distintas. Basicamente, a frequência está relacionada com a questão do tempo. Por quê? A frequência vai te dizer quantas dessas pistas de onda vão estar passando, em um determinado lugar que você está olhando, que você está medindo. Basicamente, a frequência vai estar relacionada com isso. Se você tiver uma frequência... Tudo bem? Bom, se você tiver uma frequência baixa, basicamente, eu tento olhar para a minha mão. Uma onda, uma onda que tem um comprimento de onda grande, ela tem uma frequência baixa. Basicamente, você tem que entender o seguinte, se eu tivesse uma corda na minha mão aqui, eu iria estar desenhando assim de maneira. Eu iria estar... Ter uma onda bem devagar, ia ser uma coisa mais ou menos assim. Como eu poder desenhar... Finge que eu vou desenhar uma onda imaginária, aqui no superfície. Para desenhar uma onda com um comprimento de onda pequeno, eu tenho que fazer o movimento bem devagar com a minha mão. Eu quero que vocês se atenhem ao movimento da minha mão, nem tanto com o desenho. Percebe? Quando eu fazer um movimento de onda grande, eu tenho que fazer um movimento bem leve, bem devagar, como se fosse de balaranhão. Não é? Mas, para eu fazer um movimento de onda pequenininho, eu já vou ter que ser mais rápido. Eu tenho que fazer o negócio assim. Entende? O que eu estou tentando fazer? Esse movimento mais rápido faz eu ser obrigado a desenhar um comprimento de onda pequeno. E aí vocês estão percebendo duas coisas. Quando você for falar de frequência e quando você for falar de comprimento de onda, as duas coisas ficam muito interligadas. Quem faz o casamento disso? Quem faz o casamento dessas duas coisas é uma coisa chamada velocidade. Uma coisa que eu não sei se você reparou, quando eu fiz o movimento de onda assim, eu estava andando no mesmo passo de quando eu fiz o movimento de onda assim. Entende? Uma coisa é essa velocidade de você subir e descer. Outra coisa é a velocidade que a própria forma da onda segue em frente. Entendeu? Essa velocidade que a onda faz para seguir em frente depende só do meio, do líquido que você está trabalhando ou da corda, do material que você está usando. Essa relação você tira da seguinte maneira. Você tira usando aquilo que você sabe. Ora, se eu sei que isso aqui é comprimento, isso está relacionado com espaço. Se está relacionado com espaço, tem a ver com deslocamento. se eu sei que frequência está relacionado com tempo e esse tempo é dado exatamente da seguinte maneira. A frequência é o inverso do chamado período. Vou chamar o período usando tesão. Para não confundir com... Eu poderia usar a letra P, mas para não confundir P com o tesão que foi dado na aula de hoje, eu vou usar tesão. Está legal? A frequência está relacionada basicamente com esse tempo. O que é esse tempo? É o tempo de eu fazer um movimento de subir e descer com a minha mão. É esse tempo de... Eu comecei aqui, subi, desci e voltei. Esse tempo que demora de eu fazer esse movimento é o que eu chamo de período. Que é exatamente o tempo que demora para eu repetir esse movimento de subir e descer. Está com o movimento de ondas pequenos. Esse tempo de período é curto. Aí você lembra. Com o movimento pequeno, tempo pequeno. Se o tempo é o inverso da frequência, eu tenho uma frequência rápida. Eu tenho uma frequência grande. Que é exatamente o que vocês estão vendo. Olha como é que é rápido. Como eu consigo fazer. Frequência é mais ou menos a batida do... Se você for trabalhar com percussão, mais ou menos isso. Eu tenho... Eu tenho muitos... Você consegue escutar muitos hits ao mesmo tempo. Eu posso ter... Agora, se eu tiver um cumprinho de onda grande, eu vou ter... frequência pequena. Entende? O que está acontecendo? Isso, você tira pelas simples coisas. A velocidade da onda tem que ser rápida pelo comprimento, pelo comprimento, que é o deslocamento, né? Velocidade, como é que é calculado? Deslocamento sobre o tempo, não é? Você tem... O deslocamento é o comprimento de onda dividido pelo tempo, que é o período que você está chutando essa onda. só que se o inverso do período é dado pela frequência, você simplesmente pode obter isso pegando assim de maneira. Perdão. que a velocidade da onda é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Por mais que você mude a frequência ou mude o comprimento de onda, o que vai ficar permanecendo constante, não tem problema, vai ser a velocidade. Porque a única maneira que você tem para mudar a velocidade é mudando o meio que essa onda está propagando. Tudo bem? Qual é o passo a mais? Qual é o novo caminho que eu vou estar seguindo agora? Na época de colégio, a gente já parava até aqui na aula e só falava isso, esse conceito que agora está tido sobre onda. Agora eu preciso saber descrever matematicamente como que essa onda se comporta. Tudo bem? Para fazer isso, como é que eu faço? Eu tenho o primeiro para a seguinte a seguinte visão. Quando eu convoco uma onda e essa onda propaga, basicamente o que acontece é o seguinte, eu poderia imaginar da seguinte maneira, eu pude aqui uma onda e essa onda estava aqui nessa posição inicial e eu dou até esse lugar. Se ela não dou, ela tem um deslocamento. Ela tem, como ela tem uma velocidade própria dela, esse deslocamento tem que ser dado pela forma que a gente conhece de movimento uniforme padrão. O deslocamento é nada por velocidade mas isso o tempo que eu andou. Concorda comigo? Eu tomei uma onda e ela não pagou. Basicamente, você pode imaginar assim de maneira, finge que você está sentado exatamente em cima dessa onda e você está andando junto com ela. Para você que está em cima dessa onda, você não enxerga ela se movimentar, semelhante a caso que você está dentro de um ônibus. Você simplesmente está aqui sentado nela e você só está vendo as pistas massa na sua frente e o vale na sua frente. Para você essa onda está parada. Tudo bem? Para você essa onda é o único desenho estático de subir e descendo. Concordo? Mas para você para alguém que está do lado de fora que está nesse diferencial aqui é o concário. Você e a onda estão se abaixando cada vez mais com a velocidade de medo. Tudo bem? E aí o que a gente da física faz? Quando você vai para uma onda que é formada desse tipo a gente chuta uma função que vai ser uma função muito importante que vocês vão ver na aula de amanhã que é a função cena. cena de teto. Tá bom? A função cena de teto tem uma característica que é o seguinte. O órgão do metro dela que é o ângulo do teto ele é adimensional. Basicamente o que vai ser esse cena de teto? Ele vai ser dado em radianos e ele vai estar relacionado exatamente com esse deslocamento que você vai estar vendo aqui da tua borda. Eita! ele vai estar relacionado com o deslocamento que essa ordem vai estar fazendo. Para a gente poder acertar as contas aqui eu tenho que fazer a seguinte coisa. A função cena de teto eu vou começar da seguinte maneira. Essa função aqui ela não vai depender do tempo por enquanto. Basicamente ela vai ser restrita da seguinte maneira. Finge que você está sentado sobre essa onda e você não está na equilíbrio inicial para você ver um movimento. Por que eu estou fazendo isso? Para eu não enxergar para eu não enxergar a componente do tempo. Já acabou? Já acabou? Não? Para eu não enxergar a questão do tempo aqui. Eu só vou olhar para a questão espacial. Se eu estou olhando para a questão espacial o que vai estar acontecendo? Eu vou fazer a seguinte coisa. Para cada concorda comigo que eu posso relacionar cada vez que essa onda vai andando de movimento de onda em movimento de onda concorda que o desenho é formado por várias repetições para vários contra o C contra o V daquela mesma figura. É uma repetição. Mas se eu quiser por exemplo olhar esse ponto aqui esse ponto aqui ele vai estar sobre uma certa distância de X' concorda? Se eu estou olhando no referencial que está parado aqui ele vai ter que eu posso muito bem pegar uma rena e medir essa distância de X' desse ponto. E aí eu posso fazer a seguinte pergunta. Quantos documentos de onda eu preciso ou quantos passos eu preciso dar até chegar a esse ponto aqui? Tudo bem? Essa pergunta a gente resolve da seguinte maneira. A gente faz da seguinte coisa. Eu pego a posição X' e simplesmente para eu te responder quantos passos eu tenho que dar ou quantos documentos de onda cabe dentro eu simplesmente divido pelo documento de onda que eu tenho. Da própria onda. Concorda comigo? Como é que eu estou obtendo? Aqui eu vou te responder. Na posição X' eu tenho um, dois, dois documentos de onda e um pouquinho. Basta fazer a divisão do tamanho padrão de documento. Só que tem o seguinte quando você faz isso você está pegando uma coisa que depende de metro e outra coisa que depende de metro. E aí daqui você está matando a idade. Como você quer encaixar aqui dentro dessa função seno uma coisa que depende de radião a gente é obrigado a multiplicar por dois pi. O dois pi é simplesmente um, pensa da seguinte maneira, é simplesmente uma unidade que entra uma unidade amistrada que entra para poder trabalhar dentro da minha função seno. Tudo bem? E aí eu, e aí gente o que eu estou tentando conversar com vocês? A gente pode muito bem chamar essa quantidade total de argumento tético que eu vou estar transformando aquilo que só dependia de metro aquilo que era simplesmente a distância entre eu que estou aqui parado e aquela que está lá na minha frente agora eu vou estar reescrevendo isso em termos de ângulo de grau. Aquilo que ia estar a 5 metros e 35 centímetros agora vai ser dado em sei lá tantos pi radianos porque na hora da conta matematicamente eu só posso trabalhar assim e aí eu tenho esse primeiro caso aqui que é a função 2pi seno de 2pi sobre lambda x' tudo bem? nossa eu estou essa carga que vocês estão me fazendo eu não estou carregando olha gente pelo amor de Deus se tiver alguma coisa que vocês não estão entendendo me perguntem para na hora eu faço um planejamento eu faço um planejamento só para a gente poder ter um controle eu não vou perder se for necessário revisar repetir dar um exemplo fazer um exercício eu faço uma boa a gente tem tempo não estamos acasados pelo amor de Deus o que eu não quero aqui é ninguém passando aqui sem estar entendendo os conceitos básicos tá bom? faça um favor está com dúvida não está entendendo eu não estou me expressando bem tem dia que o professor também é humano tem dia que a gente não consegue ter aquela sacação de explicar da melhor maneira possível eu estou aqui tentando trabalhar o que? eu tenho uma função seno essa função seno como é que ela se comporta? relendo um pouquinho ela ela tem a função seno tem esse comportamento e seno de teta igual a zero ela está começando aqui no origem ela vai aquecendo até até seno de ela vai aquecendo até seno de 90 graus seno de 90 graus é um depois que ela passa no seno de 90 graus ela começa a descer e passa a ser negativa ela é uma função simétrica né? na verdade é uma função antissimétrica porque ela começa a desistir e depois tem pelo negativo é exatamente esse tipo de coisa que a gente quer trabalhar com ondas que tenha essa característica de subir e descer o que eu estou falando aqui eu só sei trabalhar com ângulos na função seno para eu transformar aquilo que estava relacionado com comprimento em ângulo eu preciso usar esse patrão aqui que é 2 pi lâmula você ouviu? só que até até o presente momento eu estava sentado sobre a pista da onda enxergando essa onda agora eu vou estar olhando para alguém que está me vendo do outro lado para alguém que está me vendo me vendo me vendo propagar ou seja me vendo andar o que eu estou enxergando não vai ser mais a distância x linha vai ser mais a distância maior concorda? porque eu estava lá atrás essa distância maior se chama x só que é uma relação entre x que é a distância maior e o x linha que é aquilo que eu estou medindo olha é só você olhar aqui na régua uma boa se x é isso tudo vamos vamos concordar que x é exatamente igual ao deslocamento do vt mais aquela posição que eu estava observando acho que eu estou comprando duas réguas aqui não é? então eu simplesmente tenho que x é igual a vt mais x linha então eu posso muito bem pensar da seguinte maneira x linha é igual a x menos vt não é? só que olha só x linha não é exatamente a variável que eu estava trabalhando lá na minha função seno aquela função seno que consegue descrever o desenho da minha onda perfeita não é? eu vou lá e vou substituir essa igualdade quando eu substituir essa igualdade lá na minha função eu vou obter a seguinte coisa eu vou obter vou botar em azul eu vou obter que a minha função seno é igual a 2 kg sobre lângua vezes um x que é a distância da onda que eu estou olhando menos vt se você não está muito acostumado com isso eu só estou tentando dizer a seguinte coisa essa função que eu substituí ela agora está me dando duas informações ela está me dando informação de espaço e tempo o que antes eu só estava olhando o formato da onda agora eu posso olhar não só o formato da onda mas também o quanto que ela está propagando eu estou deixando ela propagar agora então quando eu pergunto para você qual é o valor da crise qual é o valor de amplitude da onda Marcos 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 agora eu posso te fazer a pergunta olha Marcos eu soltei uma onda qual é o valor da amplitude nessa onda a 5 metros a 5 metros de mim sabendo sabendo que já deixei para pagar uns 2 segundos você agora pode me responder o valor dessa amplitude no espaço e no tempo antes quando eu só estava trabalhando no espaço eu não ficava preocupado porque essa onda estava congelada agora essa onda não está mais congelada ela está paga junto o que antes o que a 5 metros ela estava na crise da onda daqui a um segundo ela pode estar lá embaixo concorda? porque ela está propagando ela está tendo essa anulação acontecendo ela está mudando conforme o tempo passa e o legal é que essa forma aqui ela está dizendo as coisas separadamente não está misturando espaço e tempo eu só quero uma convenção vou botar vou botar a NV que é a seguinte coisa percebe que isso aqui está com sinal negativo eu tenho uma onda que estava propagando para a direita se lembra do nosso código de conduta tudo que estava indo para a direita eu falava que era positivo por que que agora eu estou botando um sinal negativo para a onda gente isso acontece pelo próprio problema de definir variável infelizmente não tem como não tem como mudar isso mas quando você vai trabalhar com onda é semelhante a regra de câncer da chamada para o inglês em determinadas situações para você resolver um problema no câncer é bom que você defina um pequeno um pequeno trecho da sua rodovia que você em vez de andar na mão convencional você faça um trajeto um atalho na mão inglesa que é você andar em vez de você andar no sentido da externa você passar a andar no sentido da direita entende? na onda vai acontecer a mesma coisa toda vez que você escolher trabalhar com ondas lembre que tem um sinal negativo do lado da velocidade isso é simplesmente uma mão inglesa você tem que entender que está no sentido do canhoto entende? toda vez que você vê um estado negativo aqui do lado da velocidade você tem que botar na cabeça ah aqui eu estou indo para a direita por mais que eu tenha um negativo antes meu negativo era todos estavam para a esquerda mas na onda não na onda é mano menos é que a gente tem que pensar negativo na onda é ir para a direita tranquilo? alguns conceitos para terminar eu queria só mostrar uma questão é a seguinte o que que vai caracterizar esses termos que estão aqui basicamente o que eu vou ter aqui vai ser aprendeu que o seno ele começa nesse formato mas o que que vai acontecer quando você deixa a onda para focar basicamente o que ela vai ter vai ser um um extra e aí mas o que você vai pensar vai pensar da seguinte maneira esse um extra que eu estou dando vai ser uma coisa vai ser vai representar no meu desenho como se fosse um deslocamento do meu desenho o meu desenho que começava no zero aqui ele vai ser arrastado um pouco para a caixa entendeu? ou um pouco para a frente dependendo do caso do ângulo peço o seguinte a função seno de teta mais pi sobre 4 ela não tem o mesmo rosto da função do seno de teta por quê? quando você forçar que o ângulo do teta seja igual a zero vai sobrar ali no pi sobre 4 para você calcular e pi sobre 4 é pi é seno de 45 e seno de 45 tem um valor raiz de 2 sobre 2 que é muito diferente do seno de zero né? que é igual a zero ou seja enquanto o seno de teta começa aqui no início seno de teta mais pi sobre 4 ele já tem que começar com um certo valor aqui que é a área de 2 sobre 2 entende? mesma coisa aqui seno de teta mais pi sobre 2 pi sobre 2 é 90 quando você estiver começando com a onda que é exatamente no caso em que teta é igual a zero você já vai ter um certo valor calculado que vai ser o seno de pi sobre 2 seno de pi sobre 2 é 1 aqui é o caso mais experiente ainda ela já vai começar com o maior valor possível que ela pode obter que é igual a 1 eu não sei se está eu não sei se está dando para enxergar mas você pode pensar que o que eu estou fazendo estou pegando esse gal e estou arrastando ele para a esquerda aqui eu mandei com ele só o tiquinho para a esquerda aqui eu já dei metade de uma onda entendeu? está chegando o que está por trás disso? bom eu queria exatamente que você percebesse isso esse apesar de ser um monte de letra esse monte de letra no fundo no fundo vai representar o que eles chamam de uma fase num ângulo um certo radiante que você vai estar somando ou diminuindo e o que ele vai provocar no desenho é isso que vocês estão enxergando o desenho original sendo deslocado de tanto em tanto como uma onda que é propagada entende? eu falei arrastar a esquerda só por facilidade do desenho mas eu poderia muito bem fazer a mesma coisa que tocar direita se eu arrastar o desenho para a direita também eu vou enfrentar as mesmas coisas porque a função seno se repete então você não fica com essa preocupação entendeu? bom gente na aula que vem vocês vão entender um pouco vocês vão me dar valor a por que eu fiz trabalhar um pouquinho com a função seno vocês vão ver que é importante o que ele vai fazer na aula de um ano tá legal? bom obrigado aí desculpa por que a coisa me pergunte sempre eu tô achando que tem umas dúvidas aí se quiser pergunta no final da aula pessoalmente tá bom? então é isso aí valeu tchau tchau Obrigado.